Música Urrà! O segredo agora é outro hein galera? rapidinho, essa proteína Top Whey 3W preço normal R$ 104,20 você pagando a vista se você usa o cupom ADRIANO MURALHA garante mais desconto e de brinde, uma coqueteleira da Maxi Tânio toda informação da loja está aqui embaixo na descrição do vídeo fui que baderna é essa, meu irmão? que otarice é essa de baleia azul vocês estão que nem cabra safado mano, idiotário perdendo treino o caso dessa otarice de baleia azul cabra safado se tiver no Instagram, vai no meu canal e vê o vídeo completo lá galera, é o seguinte tô puto com essa paradinha de baleia azul que negócio é esse? sabe quem é o culpado dessa palhaçada toda? é os pais, doido muralha e os pais tá sendo muito radical radical caramba, meu irmão sabe por quê? quando eu era moleque criança sabe qual era o meu brinquedo? carrinho de rulimã carrinho de lata eu brincava de pegar peide peidava na mão jogava na cara do colega badoc pipa fula corda esconde-esconde polícia ladrão brincadeira sadia galera essa era a brincadeira de criança das antigas qual era o meu personal? eu era o paulo range vermelho eu tô paulo range vermelho aqui ó paulo range vermelho brother quem nunca assistiu o paulo range os caras musculosão pá pô top demais brother eu sou fã dos paulo range quem nunca assistiu os paulo range não teve infância tô mentindo mano hoje em dia os pais brother pega a sua criança não educa a criança da forma correta beleza? tá aí agora um jogo dos infernos que é a baleia azul baleia azul um cacete meu irmão vem pro pau baleia azul vem pro cacete eu e tu vem baleia azul pá pá puf para de tu pá pá puf qualquer matato de cacete baleia azul do cão vai fazer dieta doida tá de vacilação comigo doido preparadíssima quilombradíssima do Venom pai mãe é sério qual é a necessidade de você pegar um iPhone e dar pra sua criança de seis anos sete anos pra quê? bota a criança pra estudar invista em educação se a sua criança tá jogando tá vendo pornografia na internet a culpada é você seu cabra safado por que você não vai na sua criancinha na hora livre ver o que ela tá jogando qual o programa que ela vê na internet sabe por quê? as crianças agora tão tudo vendo pornografia baleia azul deixa a criança violenta por que não vai ver Pinóquio Scooby-Doo Ana Maria Braga é a verdade galera que bichiga lixa de baleia azul o que mano o cabra safado do pai pega o telefone caríssimo dá o filho pra quê? se a sua criança não tiver telefone ela vai jogar aonde? baleia azul aonde? da internet é na internet aonde? computador da onde? de casa? tá jogando por que? você não tá acompanhando sua criança não otário acompanha sua criança em casa vê qual o jogo que ela tá jogando vê qual o site que ela tá entrando os culpados é os cabra safado dos pais meu amigo sabe por que? quando eu era criança mesmo naquela época de fome que eu passava eu brincava de carnão de rulimã carnão de pipa isso era uma brincadeira sadia e ninguém morria Paulo é rei mano Paulo é hora de movar pequeno tchundate pá piccolo tchundate pá Paulo é rei de vermelho chum Paulo é rei de vermelho Paulo é rei de vermelho era top brother aqui até hoje eu sou eu sou fantasiado do Paulo é rei de vermelho mano ninguém se matava hora de mofar pá ninguém morria brother isso é o fim do mundo baleia azul quem já viu criança procure coisas boas na internet procura estudar ok pai mãe eu estou gravando aqui você pensa que é brincadeira mas não é não tem necessidade de você pegar um telefone e dar para o seu filho não eu vejo aí uma criança de 5, 6 anos perdendo a infância porque fica na internet e o pai acha lindo ai meu filho não sabe mexer no whatsapp aqui é a tua cara otário vem brigar com o Paulo é rei de vermelho vem que eu tenho que matar de bate vai a fila baleia azul todo mundo ai quem gosta do Paulo é rei de deixa ai baixo um hashtag eu sou o Paulo é rei de vermelho canela seca tome conta do seu filho vá por mim essa miserável da baleia azul já dá no Recife já tem gente pulando treino de perna se matando por causa dela tem gente pulando treino de perna não se pula treino de perna mano olhe sua criança fiscalize sua criança eduque sua criança sabe qual é o erro do pai é que a criança chora pede uma coisa o paizinho antes eu chorava me arranhava de unha e minha mãe não me dava bolacha creme cac não me dava tem que ser assim galera o filho chora o pai vai dar mano não dê telefone a seu filho não brother não dê se seu filho estiver na internet olha o que é que seu filho está fazendo meu amigo a internet está aí para acabar o mundo beleza é nóis então deixa seu hashtag aqui eu gostava do paula ranger vermelho na infância beleza tamo junto galera e diga ao fim a baleia azul baleia azul nada é nóis